Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem pra Magalenha Rojão Traz a senha pro fundão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fundão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão DT, coração DT, coração DT, coração Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calangulando no calango da pretinha Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Faz uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fundão DT, coração DT, coração Hoje é um dia de sol, alegria é de xodó, meu dever de verão Vem, vaca, lenha, rojão, traz a senha do furtão, DTT, coração Hoje é um dia de sol, alegria é de xodó, meu dever de verão Vem, vaca, lenha, rojão, traz a senha do furtão, alegria é de xodó, meu dever de verão Tchau